O medo ele trava 98% da terra. Então o que é o medo? Ele é a fé negativa. O medo ele vai fazer tu perder as melhores oportunidades, vai fazer você ser que não deficiente na terra, mesmo tendo dois braços e duas pernas. Por quê? Por conta de medo. Escreve assim na live você que tá comigo aqui, o medo é um paralisante. Uma pessoa sem medo pode ser deficiente físico, mas se a pessoa for arrancar do medo dela, a pessoa se sentir amada, ela dá conta de fazer o que ela quiser na terra. Mesmo sem dois braços e duas pernas. Agora uma pessoa medrosa, uma pessoa cagona, cagada de medo, ela pode ter uma cabeça, dois braços, duas pernas, ela vai viver que nem um zumbi na terra. Não vai dar conta nem de prosperar a família dela. E só vai ver o tempo passando, ela ficando cada vez mais velha e os sonhos cada vez mais distantes. Então tem que acabar com o medo. O que é o medo? Tem quatro tipos de medo que as pessoas têm. Os medos maiores. Medo da morte. Medo de empobrecer. Medo de doença. E medo de ousar. Qual medo que você tem? Acabar com medo aqui, porque gente medrosa não realiza nada. Esse é o primeiro passo que você quer prosperar. Antes de aprender qualquer técnica. Medinho bobo não vai te levar pra lugar nenhum. As pessoas têm medo da morte. Medo de empobrecer. E esse medo de empobrecer faz você nunca enriquecer. O que mais que as pessoas têm medo? Medo de doença. E medo de ousar. Qual que é o teu medo? Escreve aí pra mim. E aí E aí